Mais uma introdução 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 1, 2, 3 e... Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Vamos lá falar com o guardo Para poder entrar Bem vinda princesa Nina Ouvi dizer Que você esteve em Plenty O rei está esperando seu relatório Por aqui E a Plenty Bem Hum... Então você acha que as colheitas melhoradas São perigosas Talvez tenhamos que fechar a Plenty Obrigado Nina Bom trabalho Eu não fiz isso sozinho Eu só consegui completar minha missão Com a ajuda de Rei Então Mestre Rei Obrigado pela assistência Se eu ouvir certo O que você quer é ir para as Terras Orientais Sim? Nós iremos preparar um passaporte Enquanto isso aproveite nossa hospitalidade Mestre Rei Por aqui por favor Eu irei mostrar o nosso castelo Eu irei mostrar o nosso castelo Agora eu acho que eu sei que dá para fazer Uma coisa que eu sempre iria fazer Quando eu estava aqui da primeira vez Este é o corão do castelo A cozinha fica por aqui E... O que? Sobre masmorras Medio foi colocado aqui Quando eu era pequeno Ei o que é isso? Alguém nos seguiu? Rony? Você nos seguiu de novo? Rony me seguiu uma vez aqui antes Ela tentou fugir de mim E acabamos caindo da varana Bem Eu acho que ela tem medo De certas coisas Como varandas talvez Talvez Eu vou pegar Dessa vez para ela não Ir para algum lugar novamente É bom que agora ela é adulta E chefe da polícia Sei lá Então agora pode ir em tudo qualquer lugar Posso abrir isso aqui com o rei A Laurel Que isso? Eu vou libertar todo mundo Viva minha Viva enganando todos tirando seu dinheiro Essa comida fede Mas tudo bem Comerei mesmo assim E como qualquer coisa Eu não sou um cara mau Verdade Fui enganado Tapeado Será que agora eu posso fechar de novo? É ou não? Opa Que delicia Eles tomam apenas me usando Bario, Sander, Mikiwa Eles comandavam Opa Skill Ink É Para cá não tem mais nada Mas já consegui dois itens Isso já foi o suficiente Vamos dar uma olhada aqui embaixo Vamos dar uma olhada aqui embaixo Parece que há algum tipo de altar dentro Para que você virar isso? Parece um tipo de maquina É Isso aqui é uma coisa muito importante para o futuro Mas para agora Não 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 tem lá muitos coisas Não serve para nada não Eu achei que era até para eu vir para cá Para o pessoal tipo Nossa, olha só esse negócio aqui Depois vão ver com a Momo Porque a Momo Sei lá Entende de máquina Agora vamos subir aqui O que acho que está fazendo? Falando coisas como essa na frente das tiradas Especialmente na frente dela Ah, me desculpe Você deve saber Eu vi muito tempo como ladrão Ah, mas você pode então né? Ah, mas eu já peguei tudo aqui Que macio Que macio Não é para cá Não é para cá Vamos ver o que tem É, nada aqui também Estamos trabalhando para fazer o passaporte Boa vez que está Nossa senhora Me pergunto quão grande é o mundo É imenso É isso aqui não tem nada para mexer não Nina você voltou Sim Eu voltei Eu ouvi como você foi bem Isso me agrada mas Você pertence ao índio E também a mim Mãe Estou dizendo isso Para seu bem Eu não vou tolerar qualquer atitude precipitada Understand Essa irmã é meio gringa Que fica falando em inglês do nada Tá Eu já fiz tudo aqui O que eu tinha que fazer Já Será que já está tudo pronto? Pegue seu passaporte Opa Ganhou o passaporte Porra quanta comida Minhas desculpas pela demora mestre rei Agora que cuidamos de tudo Por que favor Relaxe e aproveite Pai você esqueceu? O mestre rei está com um negócio urgente Não tem tempo Será errado manter o longe do seu negócio Tadinho do rei Cheio de comida Levaria o rei até o portão Obrigado Obrigado Cé alto Realiza Eu vou indo Vou me retirando agora Muito bem então Faça uma jornada Mestre rei Qual a pressa? Comida de graça É comigo Melhor se apressar Antes que eles curram o seu médio e os outros Não posso ir com ele dessa vez Mas diga a Mad Que eu sei que ele não é um dragão mau Ok? Pare Ei Ou seja lá quem for Você é um dos amigos do vilão médio não é? O que? É verdade? Sem dúvida alguma Eu ouvi ele falando das mesmas pessoas que estavam aqui há anos atrás Pai Eu posso explicar Desculpe Eu não disse tudo na hora pois O Mad não é uma pessoa ruim Você está nos enganando Mentindo Por essa gente Por essa gente Esses bandidos Mad não é um bandido ou um gangster Ele é forte, nobre Um homem com propósito Você não sabe nada Não quero saber o que eles são Eles Não são pessoas que você deve chamar de amigos É você que não entende Sobre broods Sobre criminosos em Sin City Sobre os restos da Tecno Age Você tem alguma ideia do que acontece fora do castelo? Ei Vá com calma Todos os filhos de pássaro deixam um ninho Certo? Como ousa? Ouça Eu sou o que você disse Um bandido, ladrão Mas Mad é diferente Mad é um cara que poderá Não, ele irá mudar o mundo Não me surpreende Que eu fique Que você fique preocupada com ele O que está falando? Prendam-no Hora de ir Opa Ei Siga Rony Eu segui Rony antes E ela me levou a saída do castelo O que ela vai fazer? Pular da varanda novamente? Até agora tudo certo Estamos no subsolo Vamos atrás dela Vamos É um beijo sem saída, não? Parece que sim Mas Algo me diz que devemos achar a saída Tá gente, eu já entendi que ela não tem onde ir É só ali e pronto Que diabos é isso? Uou Que diabos é isso? É Não é nada perigoso Não se assuste Não é nada perigoso Rápido Abra a porta Oh caramba Começou a meter uns Os códigos mortos Advanta Portal Opa Ela sumiu? Nós devemos fugir usando esse negócio? Por que você? Oh caramba Nina Acho que podemos tentar Oh Mãe Desculpa Mas Eu tenho medo De acordar igual Marcos Mion Não fale assim comigo senhorita Você é a princesa rideira do trono Você acha justo desobedecer a sua família assim? Eu te amo Eu te amo Eu sei o quão importante é ser uma princesa Mas Não sou só uma princesa Também sou lina E tenho que fazer o que achar certo Onde estamos? Onde estamos? Ei Rony O que raiz você fez? Vamos sair daqui Vamos sair daqui E dar uma olhada Como? Só não longe dos ourinhos Só não longe dos ourinhos Estamos todos fora do castelo Não temos tempo Não temos tempo então É melhor alcançar as meds dos outros Vamos alcançar as meds dos outros Vamos alcançar as meds dos outros E finalmente voltar para Escreci o nome do lugar E então isso aconteceu Bem Eu acho que não podemos contar com a ajuda de rei de windia tão certo Do rei de windia né? Não do rei rei Desculpa Eu não sei o que estava pensando Você não deve se preocupar com isso Mas Você não deve se preocupar com isso O mais importante é chegarmos lá Antes dos homens do rei No caso Atravessar a ponte lá do Para poder ir para as terras orientais Escolher meu grupo Eu vou usar Vou usar Vou colocar a mão do pé com o meu Até O endereço ficar level 20 Trocar pelo lugar Até o lugar ficar level 20 E começar a botar alguns personagens level 25 Opa Acho que eu tenho que ir aqui né Nossa Pode crer Faz um bom tempo que não vem aqui Eu quero! Por que não está aparecendo a opção? Ô doideira! Eu vou tentar atravessar e ver se eu consigo... Não quero usar a fariseiara! Talvez não dê para usar agora porque eu tenho que chegar aqui antes dos guardas... Desculpa, passaporte sim! Parece tudo de honra! Você pode ir! Mais uma vez atravessando essa ponte! Dessa vez está velhinha! Tá, como eu já atravessei, então está tudo tranquilo! Agora eu devo poder ir nesses lugares! Agora aparece! Vamos ver as novidades! 6 fadas nasceram e fizeram um novo quadrado! Eu estou com bastante comida! Você é muito boa para conseguir comida! Então eu vou botar você também para conseguir comida! Você também! Você é clear! Você é build! Eu vou botar as novidades! Eu vou botar as novidades! Eu vou botar as novidades! Tem gente fazendo comida! Tem gente fazendo comida! Tem gente para limpar! Tem gente para construir mais coisas! Agora só esperando que o negócio vai crescendo com o tempo! Eu vou botar as novidades! Na verdade antes de... Eu vou primeiro nesse cara aqui! Que é o mestre da Momo! Talvez ele ensine alguma habilidade! Mesmo que ele ensine as habilidades meio merda! Ainda assim é habilidade! Eu vou botar as novidades! O que você vai ensinar para ele? Ah! Aprendi o Trump! É! Eu só aprendi um golpe! Eu só aprendi um golpe com a Momo! Eu acho que tem 3 para aprender com ele! Não sei! Mas depois eu vou dar uma olhadinha Então é isso, na verdade Eu vou finalizar esse episódio por aqui E no próximo episódio eu vou estar chegando aqui em Rafala E resolvendo Trocar uma ideia com o pessoal Ver como é que está o negócio do barco E falar, oi gente, pera só, apareci de novo Então até o próximo episódio É nóis